Double up? Um milhão e trezentas? Um milhão e trezentas. E agora entrou o homenzinho, à minha esquerda, o principal líder do início do dia, o que joga todos os flops. Eu vi o aviso à mesa, fiquei contente. Foi pena que eu ia outra vez só à minha esquerda. Mas vamos lá ver. Já sabes o que é que a casa gasta ali, não é? Sim, exatamente. Eu sei como é que aquilo funciona. Mas ter posição é complicado. Mas... Espero que coloque. E estás preparado para ter visitas lá no quarto hoje? Acho que sim, não é? Estás lá a passar a noite. Pois pá, se tu fizeres a final table, já sabes, vais ter de maturar. Rui, continua a mandar calor. O pessoal lá de Portugal está a mandar bastante. Está tudo a puxar. Vê se repetimos o feito aí do nosso amigo Barbosa, que estava por aí, agora desapareceu. Barbosa não para. É para repetir? É mulher. Ora lá.